peça nova né hoje quarta-feira 2 de janeiro de 1999 8 horas quase 8 horas da manhã tá vendo o janeiro e o caboclo assim pegado o novo de muda a segunda voltinha a gente tá cantando a meia altura a gente tá no de mudas e aí e aí e aí e aí e aí Está vendo o que é aí? Diga, tu precisas de me mentira, fíjate. Tchau, tchau.